Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora do Macron que bebeu uma cerveja. Hein? E daí, né? O que tem de mais, né? Tá sendo acusado agora de masculinidade tóxica, porque ele tava comemorando com um time de rugby lá da França, que tinha comemorado, ele virou a cerveja de uma vez só e coisa e tal. Nossa, que masculinidade tóxica dele, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por ecossexual que aparou a grama da Dilma, Peter levou a fome a duas famílias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Macron não é a figura que vem à minha cabeça quando alguém fala de masculinidade tóxica, né? Ele é um cara até delicado, assim, pelos padrões brasileiros. Talvez lá na França seja diferente, mas, assim, para os padrões brasileiros, ele transmite até uma certa feminilidade, uma delicadeza no trato e coisa e tal, né? Mas, enfim, é a última pessoa que eu pensaria em termos de masculinidade tóxica, né? Mas outra coisa que é impressionante nessa história é que, olha só, virar uma cerveja numa comemoração esportiva, cara, o que isso tem a ver com homem? Mulher faz isso também, pô. Já vi torcedora do Vasco virando cerveja na época que o Vasco ganhava alguma coisa. comemorando, virando cerveja também. O que tem a ver com isso? Por que isso é masculinidade tóxica, né? Vamos ver o vídeo aqui para a gente entender o que a deputada... O que é que, ó? A deputada Sandrine Rousseau, da oposição, falando que a masculinidade tóxica na liderança política em uma imagem. Vamos ver se tem alguma razão isso. E aí, ó? E aí, você vê o presidente que é trinque, com os jogadores de Toulouse. E aí, ó? É, é, é... É, 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 é... É, 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 é! É, 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 égo. É, 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 é? É, 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 é. É, os jogadores lá comemorando o negócio E ele virou a cerveja Caramba, o que que tem de mais nisso daqui, cara? O que que tem de mais? Ah, porque ele tava num ambiente com um monte de homens Bem, era um time de hóquei, né? É um time de quê mesmo? Ah, o pessoal tá comemorando ali Caramba, bicho, esse pessoal, cara Eu vou te falar um negócio, pessoal, esquerdista Tem problema mesmo, né? Ah, o Macron ganhou ponto comigo nisso daqui Uns pontinhos pequenininhos, porque eu não gosto dele não Mas ganhou uns pontinhos com isso daqui, né? O Macron tá tentando retomar a iniciativa com seu governo E sua imagem depois que a reforma previdenciária Fez sua popularidade despencar, né? Faz sentido, né? Associações e médicos especializados no combate à dependência Criticam o presidente tomando uma cerveja num único gole Quando deveria estar... Ah, bom, é Realmente não é recomendado você beber uma cerveja inteira, tá? De uma vez só e coisa e tal Mas, pô, é uma situação de comemoração Ele tava com os torcedores do time Deu pra ver que os torcedores estavam botando pilha nele Pra ele virar a cerveja e coisa e tal Pô, gente, pega leve aí, né? Para com isso também Que vontade de criar caso nesse caso, né? Impressionante mesmo Saiu uma nota do Ministério da Saúde em 2021 O consumo do álcool está ligado à morte de quase 49 mil pessoas ao ano Sim, né? Álcool faz mal Não se deve beber álcool Principalmente em exagero Não se deve beber álcool É por isso que eu praticamente já morri Porque, né? Se contar o quanto que eu bebo Cara, é uma garrafinha pequenininha, né? Não é uma garrafa de um litrão, não Não é que ele tenha virado litrão, não É um negocinho de 600ml ali Nem 600ml, é de 350ml aquilo ali Enfim, olha só Acho que pegaram pesado com o Macron nessa Sinceramente, não vi masculinidade tóxica nisso daí, né? Será que as mulheres se ressentem desse negócio da esportividade do homem Da competitividade do homem E aí por isso que elas enxergam masculinidade tóxica nisso, né? Eu queria entender realmente de onde é que a deputada tirou Que isso era masculinidade tóxica, né? Porque estava comemorando uma vitória, né? Uma vitória num time da França, né? Era um time masculino, ok, né? Poderia comemorar no time feminino também Não teria nenhum problema nisso daí Enfim, não entendi muito essa daí, não Mas o que você acha? Virar cerveja é masculinidade tóxica no seu dicionário aí? E se for, será que o Macron até melhorou agora, né? Quem sabe, né? Até subiu uns pontinhos aí Porque o pessoal estava mais achando que ele jogava no outro time, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador Com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela Com valores a partir de R$ 1,99 A partir de R$ 1,99 Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Com valores a partir de R$ 1,99 A partir de R$ 1,99 Obrigado.